Ok, nós estamos aqui com o presidente do DENIT, Tiago Caetano, responsável da manutenção das rodovias federais no Acre. E ele se encontra agora com os vereadores e também acompanhando os trabalhos feitos em Brasileia. Tiago, esse trabalho que vocês vêm fazendo, esse de manutenção, restauração de ruas e estradas federais, ele é um agendamento do calendário do DENIT, não tem nada a ver com o pedido do governo estadual e também da prefeitura de Brasileia ou qualquer outro município. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Exatamente, o DENIT já vem há bastante tempo programando as ações de hoje, na verdade o DENIT faz um planejamento de longo prazo, então essas obras já estavam programadas, o que a gente tenta sempre fazer é ouvir sempre os vereadores, que são aqueles que estão ligados diretamente à população no dia a dia, ver que tipo de melhoria que a gente pode agregar dentro do nosso planejamento. Mas o planejamento de obras já estava acontecendo, a gente já era programado, não foi a pedido de ninguém, as obras estão acontecendo aqui na parte urbana, a expectativa é que nos próximos dias a gente avance dentro do trecho urbano de Brasileia e Itarçolândia e com a chegada realmente do verão a gente possa intensificar as ações mais pesadas, estruturais, como por exemplo a parte de drenagem e continuidade das obras ali na Marilmonte na parte lateral. O que a gente veio aqui hoje, além de fiscalizar a obra em si, como é que está avançando, é conversar novamente com os vereadores, ver que tipo de demanda a gente pode agregar dentro do DENIT, ver se está realmente atendendo a expectativa da população e também para anunciar as novas obras que vão vir de restauração da BR-317. Já estão os projetos praticamente prontos, expectativa de publicar o edital aí no próximo mês e temos já obras grandes de restauração ao longo da BR-317 toda, especialmente na parte urbana das cidades, ainda nesse verão, a partir de julho e agosto. Tiago, você falou aí sobre o planejamento. O planejamento do DENIT é um planejamento anual por regiões. Quando que pode vir a acontecer essa nova etapa de trabalho do DENIT na região do Alto Acre? Ao longo de todas as regiões, toda a BR, a gente faz um planejamento ano a ano. Ano passado, como a parte da BR-364 para a Condeira do Sul era a parte mais crítica, a gente direcionou a maior parte do nosso orçamento para lá, para aquela região. Já esse ano, a gente está dividindo bem para a BR-317. Então a expectativa, por exemplo, esse ano de aplicar ao longo da BR-317 é em torno de R$ 60 milhões, só que entre a parte de manutenção e restauração. Especificamente esse ano, a nossa missão é deixar a BR-317 toda sem buraco e já fazer a restauração do trecho urbano de Brasileia, Epitá-Solândia, Assis de Brasil e ainda os pontos mais críticos entre Capixaba e Epitá-Solândia. E os demais outros pontos a gente vai dar continuidade no próximo ano. Para fechar, Tiago, então não diz respeito nem ao governo do estado e nem às prefeituras sobre esse trabalho que vocês vêm fazendo, né? Não, com certeza. Isso é uma obra do governo federal, que é ligada ao Ministério dos Transportes. Inclusive, estamos tentando ver se a cena, a gente consegue trazer aqui o Ministro dos Transportes na região do Alto Acre, para a gente, de repente, assinar o serviço dessas obras maiores de restauração. Claro que a gente, obviamente, conversa com os nossos deputados, conversamos com prefeitos, conversamos com todo mundo. Essa é a missão institucional do início. Mas o planejamento independe disso. Na verdade, a gente tem hoje, como principal aliado nosso, na verdade, são os vereadores aqui da região, justamente porque estão no dia a dia com a população, colhendo as dificuldades, né? São vereadores bem atuantes. Sempre que podem, estamos procurando, a gente vem conversando. E dentro do possível, do planejamento que já existe, do DENIT, a gente tem que sempre agregar as demandas que vêm da POP por parte da população. Ô Tiago, é sempre um assunto polêmico quando se fala de ponte aqui na região do Alto Acre. Foi feito um trabalho de começo aí sobre a questão da segunda ponte, que seria, até foi construído um acampamento e tal, mas até agora não tem ainda notícias de como que anda, ou se vai ser concretizado esse ano. Explica um pouquinho sobre isso aí, por favor. É, a gente tem duas situações, né, que envolvem ponte isso aqui na região. Tem a primeira situação, que é o contorno de Brasileira e Cacolândia, que a gente teve um ato aí há sério meses atrás, com a presença do diretor-geral do DENIT, né, e que a gente anunciou, fez, na verdade, junto com o governador, a assinatura do convênio. Não foi fácil a gente viabilizar aquela obra, né, teve muita dificuldade, a gente teve que viabilizar um convênio, tínhamos que ter um decreto fugido do presidente da república, tínhamos que viabilizar os recursos. Tudo isso foi garantido pelo DENIT, a nossa parte a gente fez. Então, a partir daquele ato, a bola, né, a gente até usou isso no evento, passou para o DERAC. Então, a partir daquele dia que teve evento, toda essa situação do contorno de Brasileira está na mão do DERAC. O DENIT não tem mais gestão direta sobre isso. E o que que coubeu o DERAC desde então? É justamente aprovar os projetos, orçamento, montar um processo de licitação, depois que o processo estiver todo aprovado tecnicamente, juridicamente, encaminhar para a gente, o DENIT, para a gente validar o processo e liberar a licitação. Acontece que até o presente momento não foi encaminhado nada ao DENIT. Depois de muita pressão, eles encaminharam lá uns documentos que não era o que a gente solicitou, não deu para avançar o processo, a gente explicou novamente tudo o que precisava e agora, recentemente, houve uma troca no DERAC, de diretor, a gente espera que o diretor novo, já andei começando por aí, priorize essa obra, a gente consiga levar adiante. A expectativa é que ainda possa ser licitada esse ano e que ano que vem a gente emitir essa obra do contorno de Brasileira. Em paralelo com isso, existe uma outra ação que o DENIT está trabalhando, aí é uma ação direta do DENIT, não tem mais envolvimento do Estado, que é em relação à ponte existente. A gente, primeiramente, estudou a possibilidade de restaurar aquela ponte. E como a gente viu que é uma estrutura muito antiga e que qualquer refúgio estrutural poderia prejudicar e até levar à falência daquela ponte, a gente está trabalhando hoje em um outro aspecto, que é a possibilidade de construção de uma nova ponte ao lado. A gente, por enquanto, está só nos estudos preliminares, mas tudo está apontando que isso seja possível e viável. E apontando que seja realmente possível, a gente vai correr com esse processo de estatório, tentar fazer diretamente via DENIT e, quem sabe, até o final do ano a gente não consiga licitar e já no que vem iniciar também uma nova ponte ali.